No Jornal Serra Dourada de hoje, você vai ver que o governo entrega a reforma do condomínio Solidariedade, unidade que atende pacientes com HIV. O local ganhou 30 novos leitos de internação e 8 consultórios. Você vai ver também que a marginal Botafogo foi liberada hoje. O local foi interditado depois da forte chuva que caiu na semana passada. Essas e outras notícias você acompanha logo mais às 7h20 no Jornal Serra Dourada. O nosso encontro é logo após o Chaves. Eu espero você! Tchau!